Música 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 Fala ai galera Fala ai galera Esse aqui é o Felipe Krasenko O ultimo episodico Crash Bandicoot que é o Alphahoff Cortex E é o seguinte Galera eu quero colocar um desafio Pra vocês Se vocês querem muito like aqui Eu trago os três toques Clássicos com o Crash E com o Playstation 1 O Crash Bandicoot 1 O 2 e o Orbit Tá? E se vocês querem um sonho ai Tá? Então chega de enrolação Bora lá Música Música Ó filho que vocês acham que já vai do que toque Mas foi meio complicado Então eu vou regrappando Música 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 Tchau, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Boa! Boa! Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Nossa! Vem seu corpo! Noga! Ahn? 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 Não ganho mais nenhuma pista galera Eu quero te tomar coitado se não é game alter pra mim Sai para a boa! Ele vai v нормально, não! Get ready to face my wrath, Crash Bandicoot! Garra! Garra! Eu peguei esse Cascrevo Man! Já é! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ter que tirar essa parte aí que todo mundo não acabou, viu? Galera! Tá? É por que esse aqui coletado você colocou com essas cenas, porque isso cai. Porque isso cai não. O que eu falando, galera? O soldo ainda não acabou, tá? Mas a série que vai terminar é por aqui, tá? É por que, gente, tem que coletar as cenas e as relíquias. Pra acelerar o soldo. Aí a gente tem que enfrentar o Cortex Plus novamente. Mas isso eu não vou fazer, tá? Porque senão vai ficar muito longo a série. Fica bem muito complicado. Então eu vou finalizar essa série pra que lembrando uma boa meta. Eu trago os clássicos que o Puget Skate são o menos do Pesco em Race, tá, galera? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E eu peço a você que se inscreva também no meu canal de afiação, cara. O link tá na descrição. É só passar lá, tá? Até ficar só pra não ficar seis soques clássicos com o Quest, no PS1, sei que da sua cruz aqui, eu gosto de ele. Se eu for pra cerca aí, é auto-social, tá? Se eu for plataforma. Então é isso Falou e fui